Estamos já numa coordenação desde ontem, com a montagem das nossas tripulações, nossas aeronaves. Nós temos a aeronave KC-30, que é o Aerobus 330, com uma capacidade bastante grande para 220, 230 passageiros, pronto para decolar de Natal, destino à Itália. Nossa ideia é que esse avião fique na Itália, aguardando essas coordenações finais junto ao MRE. Nós estamos com militares nossos, a nossa adidância, junto à Embaixada Israel e nas demais embaixadas da região também, para que possamos fazer as primeiras levas, trazer os primeiros brasileiros lá para cá. Não sabemos ainda se essa primeira decolagem será amanhã ou na terça-feira, dependendo da montagem desta lista de passageiros que desejam voltar ao Brasil nessa missão de repatriação.